O primeiro CD de estrada Me dá licença já é o ar, se não me falha a memória Eu vou fazendo história, eu tô entrando pra história Pior do que o cara que fez o Frankenstein Eu sou o cara mais legal e mais maluco que tem O primeiro yoga que já existiu Com a precisão do CD e a elegância do vinil Melhor do que Viagra e do que Rivotril O primeiro yoga que já existiu Vagas de moleque, suzap não se pede Agora de boca fechada se for com mexiclete De cerelepe, chacrinha, comendo crepe, chacréta Eu sou o mestre dos mestres de cerimônia Escrevendo coisa nova em momentos de insônia Ideias originais, meus joios são rituais Quem não sabe me imita e quem sabe faz Seguindo em frente, chegando junto e marcando em cima Se acabar com o sentido pra chegar na rima Melhor do que Viagra e do que Rivotril O primeiro yoga que já existiu Eu preparei uma bomba O primeiro CD de estrada Eu preparei uma bomba O primeiro CD de estrada O primeiro yoga que já existiu O primeiro yoga que já existiu Eu preparei uma bomba O primeiro CD de estrada O primeiro yoga que já existiu 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 Obrigado.